E olha, a construção de um cemitério para animais em uma área rural de Prudente está dando o que falar, está gerando uma grande polêmica, viu? Moradores de chácaras vizinhas alegam que a obra vai trazer danos ambientais. O grupo, inclusive, já procurou o Ministério Público e pretende assunar a justiça. Na grade, a placa informa. Aqui será construído um cemitério para pequenos animais. O empreendimento no Jardim Aeroporto, Zona Sul de Prudente, virou o centro de uma polêmica. Conforme o aviso, está tudo ok. Mas não é o que diz esse grupo de moradores vizinhos. Eles se reuniram com o advogado porque contestaram a legalidade da obra no bairro. Temem pela poluição. A gente tem a preocupação quanto ao meio ambiente, né? A contaminação do solo, da água, porque ali é um fundo de vale, onde a enxurrada desemboca tudo ali e segue para o riozinho, as nascentes no fundo. Questionam possíveis irregularidades e falta de clareza dos órgãos competentes. Segundo José Carlos, sequer tiveram as solicitações respondidas pelo Poder Público. Nós, como moradores, nós ficamos, assim, fazendo a nossa parte, tentando fazer as coisas para que as coisas possam acontecer de uma maneira correta, mas nós não tivemos retorno em função de que tanto a CETESI, como o Ministério Público, como a Prefeitura, fecharam as portas para nós. Próximo ao terreno é notável uma grande área verde onde fica um fundo de vale. Chamaram essa engenheira ambiental para fazer uma análise detalhada do potencial risco de contaminação do solo e da água. Apontou discordâncias no projeto original que tem a valda CETESB. A CETESB mesmo, ela tem uma lei de 1999 que determina vários padrões para a instalação do cemitério. E na verificação do laudo, a gente percebeu que vários pontos não foram determinados da forma correta, não estão adequados, então a gente fez esse laudo para comprovar isso. Para tentar sensibilizar as autoridades e impedir que a obra avance, foram atrás do Ministério Público. O advogado fez a denúncia, mas segundo ele, a promotoria também não se posicionou. Reiteramos o pedido, falamos, olha, aqui estão as irregularidades de forma técnica jurídica e algumas divergências de questão técnica ambiental. A gente entende que deve ser esclarecida a população. É uma questão ambiental, né? E os princípios constitucionais ambientais, a gente tem que respeitar o princípio da prevenção e, sobretudo, aí da precaução, já que é a divergência. Após as denúncias, ninguém foi encontrado na obra para comentar o caso. Bom, tem vários lados dessa história, agora vamos continuar trazendo as informações. O Ministério Público de Prudente falou o seguinte, que não encontrou nenhuma irregularidade no empreendimento e que todos os documentos estão corretos. Porém, os moradores apresentaram aí mais documentos que serão analisados. A CETESB afirma que está analisando a documentação apresentada pela Associação de Moradores. Já o sócio proprietário do cemitério, Fernando Luizari, informou que o empreendimento é regular e está amparado por lei. Ele disse também que tem todas as licenças ambientais para o funcionamento desse cemitério de animais.